E no Abrindo o Jogo desta quinta-feira, vamos receber o líbero e multicampeão do Sada Cruzeiro, Serginho. Confira um trecho da nossa entrevista. Não quero mais seleção. Nem se eu for convocado, eu acho que vou negar. Programa Abrindo o Jogo. Excepcionalmente nesta quinta, 10h15 da noite. Reapresentação no domingo, 11h da noite. Oferecimento Meluviana Engenharia, 2534 1671. E Minasmar, a solução para sua obra está aqui. Telefone 2516 2223.